De, 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 deca o anzinho, é o brabo da putaria, 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 putaria Bom dia a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, com a boca na minha pirota Olhando pra mim, com a boca na minha pirota Bom dia a xereca me acordou da melhor soma Bom dia xereca, minha gordura melhor chapa Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Olhando, olhando pra mim, olhando, olhando pra mim Olhando, olhando pra mim Babor, 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 babor Décio, babor, babord Na minha piroca Dá-se cá, pô, tranca agora Dá-se cá que tá bem gostoso Dá-se cá, pô, tranca agora Dá-se cá, pô, tranca agora Desce que tá bem gostoso Desce a cor tranca agora Desce que tá bem gostoso Deca once É o brabo da putaria Putaria, putaria, putaria Um dia a xereca me acordou da melhor forma Um dia a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Um dia a xereca me acordou da melhor forma Um dia a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Olhando pra mim, olhando pra mim Olhando pra mim, olhando pra mim Desce a pôr tranca agora, desce que tá bem gostoso Desce a pôr tranca agora, desce que tá bem gostoso